Sinal de Adema, pra você comprar o seu Fiat 0km, olha, eu quero ver você bonitão, carro novo, fechando bom negócio, pode trazer seu carro usado, porque a linha 2003 tá aqui no showroom. Tá aqui no showroom pra você fechar negócio, aqui não tem balela não, é pra fechar negócio mesmo, a menor diferença do mercado, hein, avaliação do seu usado, muito bem avaliado pra você comprar. O seu 0km da marca Fiat, agora, da Seminovos, dá uma olhada, aqui é uma pequena amostra do que entra na troca por 0km, e aí você aproveita e compra bem. Tá aqui um exemplo. Siena, 6 marchas, modelo 2000, direção hidráulica, R$ 14.290. Venha correndo, fecha negócio, tem também um bom preço no Vectra. Vectra GLS 2.0, modelo 98, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, trava elétrica, abaixo da tabela, R$ 18.290. Pode trazer o seu usado na troca por um Seminovo, vamos falar desse Uno. Uno SX, modelo 98, vidro elétrico, trava elétrica, limpador e lavador do vidro traseiro, óleo usadinho barato pra você, R$ 9.290. Você está na Sinal Diadema, um grande estoque de Seminovos, e olha que bacana essa oferta. Palio, weekend, estilo e direção hidráulica, vidro elétrico, trava elétrica e pra sua segurança, Airbag, modelo 99, R$ 16.750. Venha ver o carro de perto, tem muitas outras ofertas no estoque, essa é a Paraty. Paraty 16 válvulas, 4 portas, modelo 99, está em ótimo estado, em R$ 14.790. E pra você que procura o Astra, esse é um GLS, é completo. Com muito conforto, ó, Astra GLS 2.0, 95, direção vidro e trava, R$ 9.890. Plantão no final de semana, Sinal Diadema te espera pra um bom negócio, tanto em Seminovos, quanto em 0km. Fica na Avenida Dr. Fábio Eduardo Ramos Esquivel, 2421. O telefone... 4072-6000, 4072-6000. Você quer comprar barato? Vem pra Sinal Diadema. É isso aí.